O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, glória a vós Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Irmãos e irmãs, nós celebramos hoje a solenidade da Santíssima Trindade, sempre o primeiro domingo após o Pentecostes, já dentro do tempo comum da liturgia, é dedicado a solenidade da Santíssima Trindade. Portanto, a revelação do mistério de Deus, quem é Deus? Qual é o nome de Deus? Como é que chama Deus? Deus é Pai e Filho e Espírito Santo, esse é Deus, esse é o verdadeiro e único Deus e nós sabemos isso por revelação dEle mesmo. E aí nós ouvimos a primeira leitura que nos fala um pouco mais de Deus na pessoa do Pai, o Pai que criou todas as coisas e que escolheu para si um povo. Agora, essa escolha de Deus por um povo e por cada um de nós, ela precisa ser correspondida da nossa parte. Deus é um Deus de aliança e aliança é um pacto, não é um relacionamento, é um amor entre duas partes. E essa aliança é feita na palavra de Deus, nos seus mandamentos e na pessoa, no sangue de Jesus Cristo. E aí a primeira leitura, Moisés está dizendo ao povo, quando o povo vai entrar, está para entrar na terra prometida, depois de 40 anos de deserto. E Moisés sabia que o povo dele não era bom como o piquiriense. Se fosse o povo de Moisés, o alto piquiri, ele não precisava falar as coisas que ele falou. Mas como ele conhecia o povo dele, o povo dele era ruim, teimoso, mimizento, xiliquento, preguiçoso, egoísta, ele precisou falar o que falou para aquele povo. Que é o quê? O povo estava para entrar na terra prometida. E Deus já havia dado no deserto a lei, os dez mandamentos. E ia através, dali um pouquinho de Josué, que vai substituir Moisés, Deus vai continuar guiando o povo com leis e preceitos. E como aquele povo não é o piquiriense, o que aquele povo, Moisés, sabia que aquele povo ia fazer? Reclamar. Precisa tudo isso? Meu Deus, que imposição, agora a gente é obrigado, nananá, 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 nananá. Que é autoritário. Então Moisés ajuda aquele povo a fazer memória. Diga comigo, fazer memória. A fé, meus irmãos, passa pela memória. A fé é alimentada por aquilo que a gente lembra. Mas não só a fé se alimenta do que a gente lembra. O desânimo também. A depressão também. A descrença também. Se alimenta do que a gente fica lembrando, do que a gente fica atiçando dentro de nós. A gente vai lá e... Sopra. Dentro da nossa memória algumas coisas. Você pode soprar a fé. Como você pode soprar o trauma. As perguntas sem resposta. É você que sopra. Algo dentro de você. E Moisés está convidando o povo a... Soprar as brasas da fé. Então Moisés começa dizendo para o povo assim. Interroga. Pergunta. Aos tempos antigos que te precederam. Desde o dia que Deus criou o homem sobre a terra. Investiga. Pergunta. Se houve jamais um acontecimento tão grande. E se ouviu algo semelhante. Ele está falando aqui da experiência do Monte Sinai. Quando Deus baixa na montanha. Moisés está no alto do Sinai. E concede os dez mandamentos. Mas a palavra de Deus diz que o povo que ficou lá embaixo achou até que Moisés estava morto. Tamanho foi... O tamanho dos relâmpagos, dos trovões, da chuva. A ponto do Monte Sinai lá embaixo tremer. Então são as manifestações poderosas de Deus na vida do povo e na vida de cada um de nós. Pergunta. Não esquece não. Olha para trás. A mão poderosa de Deus na nossa história. Na nossa vida. Existe porventura algum povo que tenha escutado a voz de Deus. Que lhe falou do meio do fogo, dos trovões. Como falou com o próprio Moisés na Sarça Ardente. E permanecesse vivo. O povo era rodeado de deuses. De povos que tinham deuses pagãos. Pergunta. Interroga. Usa a inteligência. Você tem cabeça. Pensa. Compara as coisas. Meus irmãos. Nós encontramos a fé na nossa própria história de vida. Na própria história do povo. Da comunidade. Deus vai se manifestando e se revelando como pai de cada um e de todos nós. E ele diz assim. Existe algum povo que tenha passado por isso que a gente passou e tenha permanecido vivo? O Egito escravizou e matou a todos. Nós escapamos deles. De pé dois. Sem uma arma na mão. Quem é que passou por aquilo que a gente passou e continuou vivo? De novo a nossa história. Onde é que a gente encontra Deus e a fé? Na nossa própria história. A gripe que você teve e curou. Matou muita gente. Aquela dorzinha na costela que você teve. Negócio esquisito. Era só gases. Mas teve gente que com a mesma dorzinha que entre as costelas foi para o médico. De lá não voltou. O câncer já estava desse tamanho pegando a pessoa. Então Moisés está falando para o povo. Antes de vocês começarem a reclamar e dar xilique. Como se Deus pedisse sem antes ter dado algo. Como se Deus só fosse chato e ruim. Investiga os tempos passados. Faz perguntas. Olha de onde você veio. Olha quanta coisa você já sobreviveu. Olha de quanta coisa você já foi livrado. Tem certeza mesmo que não tem um Deus aí agindo? Tempos atrás eu vi uma piadinha. Não sei se mais gente viu dessas coisas que rodam na internet. Tinha um vídeo dividido no meio. Na parte de cima do vídeo tinha o motor de um carro funcionando. As engrenagens de um carro funcionando. Os pistões sobem, descem, o combustível entra, o motor gira. E na parte de baixo do vídeo tinha o coração humano funcionando. Um coração humano funcionando. A veia abre, a veia fecha, o sangue entra, o sangue sai. Aí a piada era essa. Com relação à descrença das pessoas. Então o motor funcionando em cima e um coração humano funcionando embaixo. Aí estava escrito em cima assim. Em cima do motor. Isso aqui tem um engenheiro. Isso aqui alguém pensou, desenhou e fez. Aí embaixo o coração humano batendo. O corpo humano funcionando por dentro. Aí embaixo estava escrito assim. Isso aqui não. Isso aqui foi uma explosão. Foi uma bactéria que evoluiu. É para acabar, não é? Um motor de carro. Esse microfone aqui. Alguém pensou, alguém desenhou, alguém projetou. Essa coisa. Uma capsulazinha de titânio. Pega a voz da gente. Sem fio. Joga numa base que joga num negócio chamado caixa de som. Isso aí escuta aí no fundo. Alguém desenhou, alguém projetou. Alguém determinou que se ligar no 220, queima. Não importa. Tem que ser no 110. Mas a voz humana mesmo, né? Essa mistura de ar com corda vocal, que é um negocinho. Parece um fio de cabelo que a gente tem aqui, que vibra. E produz a voz. E a voz de cada um de nós é diferente do outro. Isso aqui não. Isso aqui veio do macaco. Isso aqui explodiu lá num negócio um dia. Bum! Aí virou isso aí. Interroga, fio. Você é inteligente. Não é possível. Mas pra que se perguntar? Pra encontrar Deus. E um Deus que cuida de nós, meus irmãos. Um Deus que escreve na nossa história. E nós vamos ser julgados um dia, diante de Deus, por aquilo que fizemos da nossa história. Nós temos um Deus Pai Criador, poderoso, frutuoso, um Deus tremendo, que pensou em nós, que caminha na nossa história. E nós vamos ser julgados pela porcaria de vida que a gente tem vivido. Escravos do pecado, das baixezas, das vilezas, improdutivos, amarrados em situações que são infinitamente menores do que o nosso Deus e que a gente teme em não superar. Nós que poderíamos ser tão imagem e semelhança desse Deus e que teimamos em viver igual galinha, ciscando ao redor do pé. Uma vida que não avança, uma vida que não evolui. Uma vida sem cuidado, uma vida sem zelo. Uma vida sem fruto. Nós vamos ser julgados por isso, meus irmãos. Já há algum tempo eu tenho falado nas homilhas, porque isso está vivo demais no meu coração. História triste não abre a porta do céu. Ninguém tem dó de você, nem Deus. Esse espírito de dó, esse espírito de prostração, esse espírito de gente curvada sobre o próprio umbigo, que parece que nasceu para reclamar, fazer besteira e encher a paciência dos outros. Essa narrativa, sabe? Vitimada. Essa vida sem inteligência nenhuma. Essa vida que teima de sair de um problema e entrar no outro. Isso vai ser julgado, meus amados, um dia diante de Deus. Interroga os tempos e acorda que não é hora de dormir. Pensa, abre a cabeça. Que povo tem o Deus que nós temos? Quantos não aguentaram o tranco que você aguentou? Chegou até aqui? Por isso, meus irmãos, Moisés está fazendo a leitura dos traumas de Israel. Olha o que ele continua dizendo. Ou terá jamais algum Deus que veio e escolheu para si um povo por meio de provações, sinais, prodígios e combates? Como é que Deus se apresenta a mim? Como é que eu percebo Deus? Tem sinais, tem prodígios. Mas Deus também escolhe, permite na minha vida, na sua vida, para que nós o conheçamos. Combates e provações. E Moisés está olhando para combates e provações que ele viveu com o povo no deserto por 40 anos. E Moisés não está fazendo disso, nem chamando isso de trauma. É a história da redenção. Você sabia que muita coisa que você chama de trauma é a tua história de salvação? É você que dá o nome errado. Olha para a tua vida. Ah, porque eu não tive pai. Agora que eu fiquei seu fã. Não tendo pai, abandonado pela mãe, criado por uma tia doida, você chegou até aqui, está nessa missa, nessa elegância que o inverno produz. O inverno deixa todo mundo elegante, mais bonito, mais bem arrumado. Sem nem ter tido pai, nem mãe. Por que você tem um trauma de não ter tido pai? Por que você não pode nem tocar nesse assunto? Eu queria tanto ouvir a sua história. Como é que foi a história sua? Sem pai, nem mãe, criado por uma tia doida. Não posso nem falar desse assunto. O que você chama de trauma é a tua história de salvação. O que você chama de trauma é onde Deus te visitou. Olha o que Moisés está fazendo com o povo. Contando uma história, gente, cheia de luta, cheia de dor, cheia de injustiça, cheia de deserto, cheia de fome, cheia de sofrimento. É que você não lê Bíblia, você só escuta a música sertaneja, esse é o seu problema. A sua cabeça é uma novela mexicana, por isso que você sofre. Está vendo aquela lua que brilha no céu? Não, não estou vendo a lua que brilha no céu. E não tem homem nenhum que se pudesse, buscaria por você. Porque entre ele e a lua, ele vai parar para tomar cerveja. Essa é a vida. Para de ser novelizada. E o que você chama de trauma é porque a sua cabeça é uma novela. Maria do Bairro. Carmes, Mercedes, Mirandas. Oh, Antônio Miguel. Fujamos. Meu irmão, sua cabeça não tem que ser uma novela, sua cabeça tem que ser bíblica. E Moisés está animado, Moisés está feliz, Moisés está com sangue no olho para entrar, para colocar o povo dentro de uma terra que ele mesmo não vai entrar, e ele sabe que não vai entrar, e ele está morrendo feliz, enquanto o povo está lá assim. É, mas também, menino, 40 anos nesse sol, meu Deus do céu, ódio, se eu for contar a minha história para o senhor, a gente não sai daqui hoje. Meu amado, deixa eu te falar uma coisa. A vida de todo mundo, de todo mundo, é um copo pela metade. Não tem ninguém de copo cheio. A vida de todo mundo é um copo pela metade. É você que escolhe me dizer se ele está meio cheio ou está meio vazio. Você escolhe dizer se esse copo pela metade, que é a tua vida, a tua história, é um copo meio cheio ou meio vazio. É você que escolhe narrar as coisas. Moisés está narrando uma história de salvação e de redenção. Mas quem o escuta, muita gente que o escuta, está chamando de trauma, de medo, não toca nesse assunto. Melhor ficar por aqui mesmo. Enquanto Moisés, veinho, porque tem o Espírito de Deus, está querendo passar o trator, entrar na terra, ver o povo prosperar, ver o povo conquistar as coisas, mas você está chamando de trauma. Dá uma cotovelada quem está do seu lado, porque você não vai tirar nem a mão do bolso nesse frio, mesmo. Fala assim, por que você faz isso? É tão feio, é tão triste. Olha, fala para essa pessoa, olha, não fosse esse frio, eu tirava a mão do bolso e dava na sua orelha, mas está frio, vou ficar com a mão no bolso. Está dando sorte hoje. Por meio de provações, sinais, prodígios, combates, nós conhecemos esse Deus. bom, posto tudo isso, tudo isso, tudo isso então, e a gente precisa reativar a memória da gente, agora vem o pedido, agora vem a exigência, que ficou claro, não é de graça essa exigência, é a exigência de um Deus que já fez tanto. Reconhece, pois hoje, grava no teu coração, escreve no coração, que o Senhor é o Deus lá em cima no céu, mas é Deus conosco aqui embaixo na terra e que não há outro Deus além dele. O povo era rodeado de povos que tinham deuses. Vai ficar ciscando com os outros deuses até quando? Reconhece que ele está lá em cima, mas está aqui embaixo e que não tem outro. Chega uma hora na vida, meus irmãos, que a gente simplesmente precisa firmar o pé. Até quando você vai ter dúvida? Até quando você vai ficar vindo em missa perguntando assim? É, não sei, que adianta rezar? Se você não sabe, levanta e vai embora. Quem sabe a vida te ensina se vale a pena rezar ou não? Reconhece hoje, grava no teu coração. Caramba, faz 40 anos que nós estamos nesse deserto, gente. E Moisés estava para morrer, eu acho que Moisés estava angustiado. Igual mãe de fio ruim, que às vezes fala assim, padre, eu já até acostumei, meu único medo é que eu estou ficando véia. E se eu morrer, padre, o que vai ser desse menino? Porque já está para 35, 40 anos de idade, não trabalha, não para com mulher nenhuma, não para emprego, não pensa assim, eu só penso isso, padre, que eu não podia morrer, porque se eu morrer, eu não sei o que ele faz da vida. Acho que Moisés estava nessa angústia com o povo. Moisés estava angustiado, reconhece logo, gente, porque eu preciso morrer. Reconhece logo, porque eu estou com 120 anos, Moisés tinha. 120 anos, e há 40 anos andando no deserto, a terra está ali, a bênção está chegando, eu queria poder morrer, descansar, e para o céu, será que eu posso? Ou sem mim, vocês não sabem nada? Reconhece, pois, e grava no teu coração. Fala para quem está do seu lado, Moisés precisa morrer, Moisés ele quer morrer, ele quer ir para o céu, ele quer ir embora. Você está pronto para viver sozinho? Não tem uma musiquinha que está tocando muito agora? O menino de vó vai deixar a vovó, o menino de vó vai deixar a vovó, quem sabe canta, vai deixar, vai deixar, olha o que vocês sabem, vai deixar, vai deixar a vovó, que bom que o menino de vó vai deixar a vovó. Vai financiar uma casa, vai ele mesmo se virar com a vida, porque a vovó tem que morrer, gente. Reconhece, pois, e grava dentro do teu coração. Traz para dentro, traz para dentro. Eu preciso de um padre gritando toda vez. Traz para dentro do coração. Meus queridos, não desperdicemos a vida com as suas alegrias e tristezas, sucessos e fracassos. Traz para dentro. Agora, não é para trazer para dentro para sentir vontade de morrer, é trazer para dentro para sentir vontade de entrar na terra prometida. Não é trazer para dentro para se sentir esquecido, é trazer para dentro para se reconhecer amado, cuidado, zelado, e com uma missão, tem uma terra para entrar. E aí, Deus pede, Moisés pede ao povo, porque ele não vê a hora de morrer e ir para o céu. guarda as leis de Deus e os seus mandamentos que hoje te prescrevo para que sejas feliz, criatura, para que sejas feliz. Sabe, gente, uma pessoa duvidar de um padre, eu até entendo. Uma pessoa questionar a minha pregação, eu até entendo. mas uma pessoa não enxergar, não acolher, a realidade é para acabar com o piqui do Goiás. Você pode duvidar do que eu prego. Então, não precisa me escutar. Escuta a realidade. Você é feliz vivendo diferente do que eu te ensino aqui? Porque senão a gente fica debatendo, né? É, padre, mas eu sei que você está certo, mas você vê porque é assim. Hoje em dia, é que o senhor não sabe esse problema que a gente vive. Tá bom, tá bom, eu vou ficar quieto. Não precisa acreditar em mim. Acredita na tua realidade. Tá boa? Tá dando certo? Quem vive diferente de Deus, tá indo para frente? Tá funcionando? Quem fica emburradão na hora da missa, em casa, né? Por que adianta a igreja? Esse povo que só excrui nós. Ninguém entra na pagrela do padre. Esse sapo boi. Estão fazendo o que com a própria vida? Estão fazendo o que com as suas famílias? Deram no que quem virou as costas para nós e foi embora? Então, não precisa acreditar em mim. Agora, você, o ser humano que não consegue inteligir a realidade, não precisa acreditar em mim. Acredita no teu sofrimento. Não precisa acreditar em mim. Acredita no teu sonho frustrado. Não precisa acreditar em mim. Acredita nas besteiras que você está tendo que administrar. Reconhece, pois, guarda as leis de Deus para que você seja feliz. Tem gente que não aprende nem com a vida. Não, porque eu não acho que eu preciso mudar, não, padre. Tá, você não precisa achar. Acredita na sua esposa que acabou de arrumar a mala, pegou as crianças e foi para a casa da sogra. Não faz dois anos que vocês casaram. Não, mas vai ver que você está certo mesmo. Errado estou eu. Não precisa acreditar no padre. Nem na terapia de casal. Acredita na cama vazia. Ela foi embora. Chupa essa manga. Sabe? Não, porque eu acho que hoje em dia esse negócio de que fia do café, porque eu sou do outro sistema. Eu fui educado de outro jeito. Tá, tá bom. Não precisa acreditar na pedagoga do colégio, nem na catequista da criança. Acredita na polícia que está no teu portão de rebuscar seu filho. A realidade, gente, soma a vida, bota as coisas aí na balança e bora, Bill. Vamos, filho. Mas tudo isso, para quê, Deus fala? Para que sejas feliz. Quem? Tu e os teus filhos depois de ti. E aqui, meus irmãos, tem uma coisa. O que Moisés está falando para o povo? Para que seja feliz você que está me ouvindo e o teu filho de colo. Ou seja, o que eu estou te ensinando daqui 40 anos está valendo. Para você e para o teu filho que ainda é bebezinho. Para você e para o filho que você ainda nem gerou. A palavra de Deus, meus amados, Jesus é, né? O mesmo ontem, hoje e sempre. Antigamente, hoje em mente, amanhã em mente. Tem nada disso. escuta o que eu estou falando para ser feliz. Você e os fios que você nem fez ainda. A palavra de Deus, meus queridos, é a mesma. Ela corresponde à alma humana. O que muda na vida, gente, é a moda. Os velhos, antigamente, passavam a brilhantina. Lembra aquele sebo no cabelo assim? Lembra? Sim ou não? Hoje em dia, passa gel, passa pomada, não sei o quê. A calça era boca de sino, agora é sem boca, depois vai ser de sino de novo, depois desensina de novo. O que muda no ser humano é isso. Se a internet é de escada, é de fibra, mas a alma humana é a mesma sempre. A verdade que completa o coração é a mesma sempre. Então, aprende bem para você ser feliz, não só você, você e os seus filhos, você e quem vem atrás. E aqui tem uma verdade, então, quem ensina as coisas é o pai para o filho, não é o filho para o pai. Por ontonomásia e lógica, uma pessoa de mais idade deveria ser mais sábia e inteligente que um novinho, você tem que ter algo para dizer para quem é mais novo que você, tu e os teus filhos. E viva os longos dias sobre essa terra que vocês vão entrar, que Deus vai te dar para sempre. O povo, no deserto, fez a experiência de andar 40 anos e vez em quando estacionar num canto de terra e queria ficar por ali mesmo. Mas aí vinha os jebuzeu, tira o povo, monta a tenda, desmonta a tenda, monta a tenda, fica três meses em lugar, mas aí vem os eteus, aí vem os ititeus, e o povo sempre foi nômade, o povo sempre viveu de aluguel. Olha o que está dizendo Deus aqui, me escuta, escuta a palavra do pai que tudo criou. escuta esse Deus que conduziu a tua história entre trovões, fogo, provações, lutas, mas também sinais, prodígios, milagres e bênçãos. Guarda isso aí dentro de você para você ser feliz, para você saber conduzir bem os teus filhos e para você ter posse da terra prometida. Meus irmãos, Deus não quer os seus filhos, não quer nenhum de nós pagando aluguel para a paz, para a alegria, para uma boa noite de sono. Não, ele quer passar isso no teu nome, é teu, para sempre teu. Chega de pagar aluguel para a felicidade, aí vem um demônio e fala então, devolve a felicidade que eu aluguei para o outro ali, você vai sofrer. Quanta gente vive de aluguel na vida, você está entendendo o que o pai está falando? Olha o que Deus está dizendo, vive assim para você ter posse do que é bom, para você ficar aí para sempre, chega de montar tenda e desmonta a tenda. Quando começa a acostumar, desmonta a tenda. Não, vamos à terra prometida, as coisas boas dessa vida e claro, por óbvio, a terra do céu. Portanto, Deus se revelou como um único Deus, um único Deus. O povo deixou de acreditar naquele monte de deuses que nem existe mesmo. Está acreditando no nada, no oco. Como é que Deus se dá a nós? Pela aliança da palavra. E aí vem o refrão do Salmo, feliz o povo, que o Senhor escolheu por sua herança e fez uma aliança com esse povo. Segunda leitura que nós ouvimos depois do Salmo da Carta de São Paulo aos Romanos, nos fala dessa terceira pessoa da Santíssima Trindade que foi revelada e que os discípulos conheceram que Deus é Pai, que Jesus é o Filho unigênito, Deus de Deus, luz da luz, gerado, não criado, consubstancial ao Pai, essa segunda pessoa da Santíssima Trindade que é Deus também. E Jesus derramou o Espírito Santo. Então, no Pentecoste, os discípulos conheceram o Deus Espírito Santo que não é o Pai, que não é o Filho e são um só. E aí, esse Deus Espírito Santo que a gente celebrou no domingo passado está posto aqui na segunda leitura para nós. O que o Deus Espírito Santo faz? Para nós, filhos de Deus Pai, aliançados com Ele na Palavra, a leitura diz, irmãos, todos aqueles que se deixam conduzir pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Vós não recebestes um Espírito de escravos para recaírdes no medo, mas um Espírito de filhos adotivos no qual todos nós podemos clamar. Abá, que é papaizinho, né? Papai, papaizinho. Abá, ó Pai, qual é a missão do Espírito Santo na sua vida, na minha vida? Nos conduzir. Nos conduzir e nos dar fé, gosto em relação a Deus Pai. quando a gente começa a ter dificuldade de rezar, por exemplo, de confiar em Deus, né? Desconfiar de Deus. Na verdade, não é porque a vida está difícil, isso manifesta só, é porque falta o Espírito Santo dentro de nós. O que o Espírito Santo faz? Ele conduz a gente, todos aqueles que se deixam conduzir. Só que o Espírito Santo, gente, ele não é violento. O que disse Paulo? Os que se deixam conduzir. o Espírito Santo é um tapinha no ombro. Ele não algema ninguém e leva. Ele vai batendo assim na gente. Ele vai colocando, cutucando as nossas costas. É uma cutucada. Quem se deixa conduzir? Deixar-se conduzir pelo Espírito de Deus. Que nos sugere bons pensamentos. Que nos sopra o discernimento que disso vai dar ruim, pula fora daí, não chega perto. Que nos sugere atos de bondade, santidade, coragem. Por que você não se aproxima? Aceita sim, numa dessa tão precisão de você, você é capaz sim deixar-se conduzir. O Espírito Santo não algema, não sequestra ninguém. O capeta sim, fica brincando com ele para você ver. Aí depois que voltar não consegue, precisa de oração de libertação. Mas o Espírito Santo ele é doce. E Paulo está dizendo, ele veio nos conduzir. Onde estão aqueles que querem se deixar conduzir pelo Espírito Santo? Ergue a mão, nem que seja, só para eu não me sentir sozinho. Sete pessoas, glória a Deus. Deixar-se conduzir, meus irmãos. E o Espírito Santo nos leva só para coisa boa. E nos leva um dia para o céu. Amém? Só que antes de chegar lá, às vezes ele vai cutucando, você vai indo, você vai indo, quando você vê, você... Confissão. Está nem pensando em passar por aqui. O próprio Espírito, continua dizendo Paulo, para falar outra coisa que o Deus do Espírito Santo faz. Ele nos conduz, ele nos testifica que somos filhos. Olha lá. O próprio Espírito Santo se une ao nosso Espírito, à nossa alma, para nos atestar que somos filhos de Deus. Gente, é o Espírito Santo que cura, sabe, as nossas descrenças, as nossas dificuldades de crer. Será que eu sou filho? Será que Deus me ama? Por que eu nasci? Por que eu não morro? É o Espírito Santo que se une lá no meu Espírito e diz para mim, eu sou filho de Deus. Na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, eu sou filho de Deus. E isso, meus irmãos, talvez seja a coisa mais importante da minha vida. Por que é que eu não vou me desesperar da vida? Por que eu não vou chutar o pau da barraca? Porque sou filho de Deus, eu tenho um pai que cuida de mim. Por que é que não vou sair por aí igual um aloprado tacando fogo no mundo, vivendo do jeito que o diabo gosta? Aí vai, uma menina jovem, um corpão de... Eu não sou jovem com um corpão, com um corpinho, eu sou filho de Deus e saber que eu sou filho de Deus não me deixa desesperar no sofrimento, nem me deixa ficar bobo na alegria. Eu sou filho de Deus. Quando você passa e vê alguém jogado na sarjeta, humilhado, derrotado, caído, escravo, sujo, fedido, você fala, meu Deus, um filho de Deus viver assim, mas quando você vê pessoas dando, vivendo uma alegria boba, fútil, uma alegria vulgar, uma alegria eufórica, a alegria do pecado, igual quando você vê imagem de show da Madonna, carnaval, igual quando você vê os seus parentes, você vai para o porto com eles, aí o Espírito Santo suavemente começa a beliscar o seu coração e fala assim, mas ninguém vai na missa aqui não, vai ficar três dias tufuiado dentro de barco, dentro desses quartinhos pequenos, ninguém vai numa missa, acho que não custava ir numa missa, ainda mais que aqui não é o Padmário, a missa deve ser cinquenta minutinhos e nós estamos de volta, e ele vai te beliscando por dentro, vai ficar sem missa, é porque e aí você vê eles falando assim, não é nada, relaxa um pouco, você já vai todo domingo, também não é assim, pega uma cerveja lá para o tio, ali você também está vendo alguém que esqueceu que é filho de Deus, rindo, com aquele som infernal, aquela cumilança, e bebe, come, e bebe, come, aquelas ceias de Natal, não é? quando você vê uma família, um monte de gente se vestindo de branco, fazendo bexiguinha prateada, escrevendo Feliz Natal, e ali ninguém foi na missa, e o nome de Jesus não é mencionado, você está diante de um monte de gente que também esqueceu que é filho de Deus, que também está vivendo igual bicho, e se brincar, esses são piores de converter do que está caído na sarjeta, porque às vezes a dor é melhor catequista que o sucesso, não é? Nós somos filhos, e o Espírito Santo para quem é dócil, para quem o alimenta, para quem reza, para quem pede, ele fica dentro de nós para nos lembrar que somos filhos, e a gente precisa lembrar, não pode esquecer, quando a dor for demais e quando a alegria também, e se somos filhos, e somos, somos também herdeiros de Deus, co-herdeiros de Cristo, nossa grande herança é o céu, mas o Espírito Santo tem uma outra função, me pergunta qual é, fala alto, para eu ver se estão acordados, fala qual é, padre? Nos ajudar a sofrer o que temos que sofrer, se realmente sofremos com Cristo, é para sermos glorificados com Ele, meus irmãos, o sofrimento ele faz parte da vida, e o Espírito Santo nos ajuda a sofrer direito, acho que você já experimentou isso, o sofrimento é algo que às vezes vem sem avisar, e quando é que ele vai embora? A gente não sabe, quando é que vai embora o seu sofrimento? É angustiante não saber quando é que o sofrimento vai embora, não é? Igual parente ruim quando vem, aí você pega a tua mulher assim, você chama ela no canto assim, fala amor, que hora que esse teu irmão vai embora, pelo amor de Deus? Tua mãe avisou que vinha? Ai amor, desculpa, ela não avisou que vinha, tá, e que hora que essa véia vai embora? Aí você pega e fala amor, eu não sei, lá pelas quatro, não sei, mas numa dessa ela posa aí hoje, o sofrimento às vezes é assim, meu Deus do céu, quando é que vai embora? Não sei, mas eu sei de uma coisa na sua vida, vai chegar uma hora na sua vida, porque o sofrimento é assim gente, um dia você acorda, sobretudo quando você já acostumou com ele, quando você já ficou resignado, um dia você acorda e você está até pronto para dar bom dia para o sofrimento que teve ali com você há tanto tempo e sabe o que você descobre? Ele não está mais ali, a gente nunca sabe o dia onde o sofrimento na nossa vida arruma a mala e vai embora, não tem sofrimento que dure para sempre, fala amém, bota a mão na cabeça de quem está do seu lado, fala assim, um dia na sua vida, o sofrimento vai arrumar a mala e quando você acordar para dar bom dia para ele, ele nem vai estar ali, fala para essa pessoa, eu não sei que dia vai ser, mas persevera porque vai acontecer, amém? E aí meu irmão, minha irmã, tem um ponto aqui, um dia você vai acordar pronto para dar bom dia para a dor, pronto para dar bom dia para o sofrimento, para mais um dia de inferno, de luta, e aquela situação vai ter mudado, só tem um problema, quando o sofrimento for embora, você ainda vai estar de pé, você ainda vai estar bem, você ainda vai estar na fila da Eucaristia, esse é o ponto da vida, porque o sofrimento uma hora ele vai embora, e tem muita gente que você vê aí perdida na vida, que o sofrimento dela foi embora, só que no dia que o sofrimento dela foi embora, ela estava azeda, desesperada, magoada, revoltada, blasfema, não esperou o sofrimento ir embora, faltava pouquinho para o sofrimento ir embora, mas não tem o Espírito Santo, não aguenta, arrumou a amante, voltou a beber, a jogar, pornografia, voltou a se isolar, ficar o dia inteiro no celular, é a família que se exploda, é o Espírito Santo que nos ajuda a sofrer de verdade, aprender a sofrer bem, porque Deus não resolve o mundo de fora para dentro, ele resolve o mundo de dentro para fora, e muito sofrimento da nossa vida só vai embora quando, enquanto ele ainda estiver, eu já estou bem, eu já estou em paz, o nome disso é longanimidade, a pessoa longânima, de alma longa, nada nem ninguém tira ele do ânimo, nada nem ninguém tira ele de Deus, quando isso fica curado, cicatrizado, bem firmado em mim, quando eu fico longânimo, o sofrimento vai embora, mas meus irmãos, Deus não vem acudir as nossas ansiedades, não, Deus não vem acudir essa nossa boca que não fecha, Deus não vem acudir esse nosso desespero, Deus não vem, Deus trabalha com o sofrimento, só que gente, sem o Espírito Santo, a gente é igual uma porta sem óleo, toda vez que precisa abrir ou fechar, faz barulho, a gente é igual um motor sem óleo, sem lubrificação, vai fundir isso aí, nós precisamos do Espírito Santo e não, ele não veio resolver o mundo de fora para dentro, ele resolve de dentro para fora, e esse é o papel do Deus Espírito Santo que nós conhecemos e que está, se Deus Pai está na palavra, na lei, o Deus Espírito Santo está onde? Na oração, mas você ajoelha, você reza para dormir, para acordar, você vem para a missa, chega aqui antes, você já vai rezando e pedindo, Senhor fala comigo hoje, me dispõe, me abre, porque tem gente que parece que nasceu para arrancar a cutícula, arrancar a cutícula, alisar cabelo e dormir e reclamar, é isso aí que você faz na vida, é o Espírito, meus irmãos, o Espírito é essa unção interior, você entende isso? O Espírito é esse remédio interior que vai nos levando para um caminho de glória, se realmente sofremos com Ele, com Jesus, é para sermos também glorificados com Ele, glorificados com Cristo, um dia no céu, na vida eterna, e aí nós conhecemos, a liturgia falou da primeira pessoa, Deus Pai, da terceira pessoa, Deus Espírito Santo, e o Evangelho nos fala de Jesus, porque é em Cristo, é no verbo de Deus que se fez homem e que quando entra no mundo ganha o nome de Jesus, Jesus antes de nascer eternamente no céu, Ele não chamava Jesus, Jesus é o nome humano, do Deus que se humanou, né? mas é em Jesus, meus irmãos, na sua santa humanidade, de Deus que quis ser homem, que nós temos acesso ao Pai e ao Espírito Santo, através de um sacramento, sacramento do batismo, e aí nós ouvimos então a leitura, que é a leitura também da ascensão de Cristo, né? Os discípulos estão ali e Jesus então diz a eles, toda a autoridade me foi dada no céu e sobre a terra, portanto, ide, e aqui então, o Deus que fez uma aliança na palavra, lá no Antigo Testamento, nos deu uma ordem, que é obedecer os seus mandamentos, em Jesus a gente ganha um novo mandamento para a nossa vida, então a gente poderia dizer assim, que na verdade a lei de Deus para nós são doze mandamentos e não dez, é os dez mais dois, ide, e fazei discípulos meus, e ensinai-os a observar o que eu ordenei, e aqui tem um ponto para a sua vida, para a minha vida, você não mata, você não rouba, você não faz mal para ninguém, é o que você me diz, que cheque seu não volta, que tudo que você compra, você paga, que você é limpinho direitinho com as coisas, que você não olha nem dos lados, é do trabalho para casa, da casa para a igreja, da igreja para a casa, da casa para o trabalho, amém, que bom, menos mal, ide, fazei discípulos meus, e o ide, está indo? Vai? Fazer discípulos meus, ensinai-os a observar, tudo que eu ordenei a vocês, olha que lindo isso, mas isso aqui é mandamento gente, e o ide, está onde? Onde está o ide? Onde está o fazei discípulos? Que por óbvio meus irmãos, começa dentro da nossa casa, ide, fazei discípulos, começa dentro da nossa casa, profeta Malaquias diz, no dia da ira do Senhor, do julgamento final, os filhos vão se levantar para julgar os pais, então você cuidado com essa história, de ah, mas tadinho, é criança, aí depois, é tadinho, pré-adolescente, o senhor sabe, aí depois, é, mas é complicado, deixa, coitado, é adolescente, é, mas é tadinho, mas é tadinho, e o discípulo, não vai formar não? Ide, fazei discípulos, isso aqui é um mandamento de Jesus, para aqueles que creem nele, então junto com os dez mandamentos, vamos colocar mais um aqui ó, ide, e fazei discípulos, e Jesus já antevendo o medo que a gente sente, porque é um espírito de jacu, que você engoliu, que eu não sei o que você tem, que tudo você tem medo, que tudo você se treme, ele já falou, eis que eu estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo, pode ir, vai com medo mesmo, eu estou com você, até o fim do mundo, até os cafundó do juda, esse até o fim do mundo aqui, significa, até o fim do mundo, geograficamente falando, o fim do mundo, uns lugares esquisitos, mas fim do mundo, no sentido tempo também, até o último segundo, até o último metro, até o último segundo, eu estarei com você, ele está conosco, ide, fazei discípulos, e batizai-os, o sacramento do batismo, inserir na igreja, em nome da trindade, em nome do pai, do filho, e do Espírito Santo, fazer discípulos, irmãos e irmãs, nesse fazer discípulos, cada um de nós, tem um potencial, cada um de nós, tem um raio de alcance, alguns de fato, são chamados, a discipular muita gente, mas ninguém, não foi chamado, a discipular ninguém, você tem que discipular, alguém na vida, alguém precisa ir para o céu, por sua causa, alguém precisa amar Jesus, por sua causa, alguém precisa conhecer, a Deus por sua causa, alguém, alguns, se você não foi chamado, para muitos, não foi, porque Deus é que dispõe, as coisas, mas alguém, precisa conhecer a Deus, e o motivo, não pode ser o padre Mário, o padre Murilo, o Freire, e o motivo, tem que ser você, alguém tem que ter fé, por sua causa, e olha como a vida, ela é interessante, às vezes, às vezes, isso é da vida mesmo, né, pessoas que pescam, que influenciam, multidões, foram profundamente, marcados, por uma pessoa, que ninguém conhece, não é assim, às vezes, alguém, que, faz discípulos, um atrás do outro, e faz muitos, ele é quem é, por causa de um homem, de uma mulher, de um pai, de uma mãe, de alguém, de dois, e que vão ter a recompensa, disso diante de Deus, e de fazer, discípulos, mas, nós estamos tão atarefados, para ganhar dinheiro, para emagrecer, nós estamos tão atarefados, em ficar ruminando, mágoa e tristeza, nós estamos tão atarefados, em ficar vendo receitinha, que nunca vai fazer, no Facebook, você já reparou, que a maioria das coisas, que você olha, você não vai fazer, quanto tempo, você gasta por dia, a moeirada, as veias aí, a senhorona aí, quanta coisa boa, você podia estar fazendo, mas a senhora, passa o dia todinho, no Facebook, vendo, tragédia, acidente, morte, e receitinha, que não vai fazer, a sua vida, tem sido inútil, a maior parte do tempo, quantos homens, quantas horas, você passa, olhando para uma tela, olhando coisas, que você nunca vai fazer, nem com a tua mulher, que além de tudo, é pecado, essas coisas que você vê, não é? Entendedores entenderão, aí fica vendo vídeo, de pescaria, num rio, que você não tem dinheiro para ir, com uma vara de pescar, que você não tem dinheiro para comprar, aí fica, gente, a vida de muitos de nós, tem sido inútil, inútil, dar de comer a quem tem fome, dar de beber a quem tem sede, vestir os nus, aconselhar os ignorantes, corrigir quem está no erro, as obras, né, de misericórdia, corporais, espirituais, a gente não faz nenhuma, faz nada, porque engolidos, pela distração, engolidos, por um sentimento, esquisito, dentro do coração, vá ser útil, vá fazer alguma coisa, vá, pelo menos, discipular quem está do seu lado, e de fazer discípulos, e em Jesus, meus irmãos, Deus está conosco, eis que eu estarei convosco, todos os dias, até o fim, do mundo, no metro, e no tempo, Ele está conosco, Deus Pai, na lei, Deus Espírito Santo, na oração, e Jesus está conosco onde? Também na lei, na palavra, também na oração, sobre tudo e sobre maneira, Jesus está conosco, na Eucaristia, todos os dias, até o fim do mundo, e para nós, em Alto Piquiri, literalmente, todos os dias, de segunda a segunda, está conosco, Cristo, nossa força, Cristo, nosso Salvador, porque, por graça, por misericórdia de Deus, um dia, nós fomos todos, batizados, mergulhados, no Pai, no Filho, e no Espírito Santo, para conhecermos, a lei, que nos faz feliz, para termos, o Espírito, que nos conduz, e nos fortalece, e nos ensina, a sofrer direito, e para um dia, entrarmos no céu, tendo feito, alguns discípulos, louvado seja, nosso Senhor Jesus Cristo, torna impossíveis, as coisas, impossíveis, valei-me, São José,